Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Isso, eu sou o rapaziada e eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype pra vocês. Hoje é sexta-feira, 14 horas e aqui ó, Team of the Season live. Finalmente passamos por essa semana horrorosa aí, de melhores dos IFs. E finalmente vamos chegar num dos eventos mais brabulentos do EA Sports FC, do FIFA. Não sei nem se eu vou conseguir entrar dentro do jogo, porque o volume de pessoas que devem estar entrando agora é insano. Durante a semana eu já vinha falando pra vocês sobre a questão de jogar hoje, sexta-feira. Uma quantidade gigantesca de pessoas que já jogavam, pessoas que estão voltando pra jogar. Galera vai querer abrir pé, que o servidor vai estar insano. Eu espero que a gente consiga entrar aqui e cobrir o conteúdo. Já temos essa tela aqui antes mesmo de entrar dentro do Ultimate Team. A seleção da temporada chegou, iniciando com TOTS ao vivo. Os itens de atleta do TOTS ao vivo terão duas oportunidades de melhoria, dependendo do resultado das próximas quatro partidas reais de seu clube. Os itens do TOTS ao vivo estarão disponíveis em pacotes até 26 de abril de 2024. Para comemorar o início da seleção da temporada, foi concedida a sua conta um pacote de garantia do TOTS ao vivo com o item de atleta TOTS ao vivo não negociável. Faça login no Ultimate Team para receber seu pacote de garantia TOTS ao vivo. Maravilha, então só fazendo login a gente já consegue receber um garantia. São muitos jogadores, tem bastante bairro, então é muito difícil você tirar alguma coisa aqui. Eu acho que o pack rating de um pack de graça, a Yeezinha, não vai colocar lá em cima. É, é o que imaginei. Infelizmente não vai dar para entrar, agora a gente vai ficar tentando aqui até dar para entrar. Olha lá, Bruno Fernandes, acho que o outro era Mudrica. Mudrica, Doku, Santos, Loftus, Tic, Kudos, Romero, Maximan. Nossa, Maximan está bolado, hein? Conseguimos entrar. Apareceu aqui novamente a mesma mensagem que tinha aparecido lá fora para a gente. Vamos aceitar aqui. Maravilha, a gente já leu. Ó, está muito lento. O pau vai quebrar, hein? Esse vídeo aqui vai demorar uma vida para a gente finalizar ele. Vamos começar pelos objetivos aqui, como a gente sempre faz, ao vivo. Vamos terminar hoje esse bônus do Champions aqui. Vamos finalizar. Vamos pegar aqui um item para mudar a carta para vermelho e 28.4 mais para a gente abrir. Login diário, vamos pegar um 28.4. Copa Aquecimento não jogamos. De jogador temos John McJean do TOTS ao vivo. Jogue 9 de Squad Battles, Rivals ou Champions com pelo menos 3 jogadores da Escócia. Marque gol e dê assistência com um meio campista em 6 partidas. Vença 7 partidas com pelo menos 5 atletas da Premier League. Sofra 1 gol ou menos por partida em 5 partidas diferentes. Squad, Rivals ou Champs. Vamos ver a cartinha do homem. McJean tudo acima de 83 ali, hein? 4 barra 4, canhoto, alta a alta. Joga de MC, volante e MD. Tem um pace, é, mais ou menos. Finalização mais ou menos. Mas é bem mais ou menos a cartinha do homem. Essa cartinha aqui, rapaziada, é boa pra nossa outra conta lá que a gente tá criando conteúdo. E vamos upar ela pra começar a fazer reviews lá. Vai ser bom pra gente fazer naquela conta. Porque como tá começando, a gente iniciou ela sem evento. Estamos sem nada lá. Essa carta aqui vai ser de grande ajuda. Vai pro nosso time aqui, infelizmente. F, Jogos Diário do TOTS. Voltou, especialista de jogos diário. 278, 280, 281 e no final 580. E aqui temos, uuuh, pra quem ficou pra trás da temporada aí. Temos 5 mil XP's de uma lapada aqui, hein? Que legal. Pra nossa outra conta vai ser maneiro também. 283, 283. Pacote elétrico de atletas de nível raro. Pacote ouro prêmio de atleta. E 1080 no final. Um garantia TOTS, hein? Vamos ter que fazer aqui também pra pegar esse TOTS no final. Objetivos Diário tá aí. No Marcos, tem alguma coisa? Não. Partiu, então, desafio de montagem de elenco. Eu tô curioso, rapaziada, pra ver. É as evoluções. Vamos ver aqui. Uuuuuh! Assim, logo de cara. Ravertão da massa. Nossa. Recentemente, a rapaziada gastou uma bala pra evoluir ele, hein? Nossa, a Yeezinha é fogo, viu, rapaziada? Meu Deus do céu. 1,90 de altura, média, média, 4 de finta, 5 de pé na rua e canhoto. Sua corrida é prolongada, controlada, que é uma corrida muito boa. Joga de MC, LE, MEI e atacante. Tem um pace muito brabo, com um pique altíssimo. Hum, nossa. Visão boa, cruzamento bom, passe curto. A agilidade dele sempre foi prejudicada. Cabeceio dele impecável de 99, dividida de 99, impulsão 96. Aqui é pra jogar de lateral mesmo. Um lateral ofensivo. Ou você pode colocar ele pra jogar de segundão. E com essas qualidades de passe, finalização, técnica, um terceiro homem de meio campo também seria maneira. E você coloca um finalizador nele, pra dar bastante finalização e condução. Aí você solta ele e bota ele pra atacar. Cartinha legal do Ravertão, hein? E pode evoluir também. Clube vence dois dos próximos quatro jogos. Clube marca oito gols dos próximos quatro jogos. Também acho que é ok, hein? Eu acho que em quatro jogos o Arsenal não vai meter dança não. Se bem que recentemente eles perderam em casa, não foi? E perdeu a oportunidade de colar mais no líder ou ser líder, alguma coisa assim. Melhorias válidas pelos próximos quatro jogos de liga. A partir de sexta-feira de 19 de abril de 2024. Ele tá com três playstyle plus. E são três playstyles excelentes pra fazer lateral, pra fazer terceiro homem de meio campo, pra fazer segundo atacante, pra fazer meio armador, pra fazer ponta. Porque ele tem passe de GPS pra fazer a lateral e ponta. Cruza maravilhosamente bem. Chute colocado que pode fazer a ponta direita cortar pra dentro e bater chapado. Ou segundo volante mesmo, na direita. Ou terceiro homem de meio campo também. Cortar pra dentro e toma chapa. Tem o técnica pra poder bugar tudo no R1 e pro fundo tocar pra trás. Uma carta excelente do Havertz, viu? Ele já é alto. Tem uma altura absurda de 1,90. Impulsão de 96. Cabecei de 99. Ainda tem superioridade aérea. Cartinha legal do Havertz, hein? Eu acho que eu vou fazer. Dez elen... Hum... Dez elencos? 85, 86. 287. 188. 389. E 2,90. Hum... Eu acho que eu vou fazer, hein, família? Esse Havertz aqui... Seria uma opção pra colocar no lugar da Sal ali de segundo volante. Eu teria um cara diferenciadíssimo. Ele não finaliza tão bem quanto ela e não é tão ágil. Mas ele me traz uma playstyle plus a mais e dinâmicas diferentes. Passe forte, que é muito importante nessa altura pra gente. O chute colocado que a gente pode cortar pra dentro. Ele pode ser terceiro homem de meio campo no lugar do back run também. Ele linka legal no nosso time fácil. Eu acho que eu vou fazer de boa esse Havertz aqui, hein? Na moral... Ainda mais que a gente tá com um monte de pack. Eu tô esquecendo dos meus packs. Tem play pick que dá pra gente fazer e farmar ele, então... Nossa, rapaziada. Vamos fazer, vamos fazer. Eu comecei observando o Havertz. Vi que ele era bom. Depois eu desanimei pelos 90 ali. 3, 8, 9. Depois eu lembrei que eu tô com um monte de pack. E ainda vou pegar mais. Lá do FUT Champions, do conjunto final, 28, 4. Tem bastante coisa ainda pra gente poder fazer, então... Tá GG. Bora lá, pra cima. Aqui acabou, só ele. No melhorias, temos o Repeteco Diaco, que já tava aí há um bom tempo. Melhoria de login diário. Já vamos fazer aqui pra gente não esquecer. Que eu tô intercalando as contas entre uma e outra. Às vezes pode deixar passar batida. Então é importante que a gente já faça aqui. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo aí, se não fez. Já faça aí agora mesmo. Vitão, mano. Eu não tô no console, Vitão. Faz no celular. Vitão, mano. Eu não posso mexer no celular, mano, Vitão. Aí, GG. Então, aí você corre o sério risco de esquecer de fazer o login diário. De chegar ao final do tempo que tinha que chegar. E pegar uns packzinhos aí pra tentar a sorte. No Tots Live ou na liga que você achar melhor aí abrir. Melhoria 10, 8, 3. Vai dar pra abrir hoje ainda. Temos 3 aí. Vamos ver o que mais. TOTW negociável. Escolha de atleta 8, 3 aqui. Voltou. Semana 1 a 30. Será que mudou alguma coisa? Vamos ver aqui. 8, 2, 8, 3. Continua exatamente a mesma coisa. E agora, expira em 48 dias. Como não tem mais os TOTW, não faz muito sentido a Iezinha ficar mexendo nas semanas. Vai ficar fixo aí por um bom tempo. Desafios. Desafio diário do Tots ao vivo. Isso aqui dá o que pra gente? Tá demorado aqui o sistema, hein? É, bem tranquilinho de fazer. Pacote de atletas nível raro. Nos ídolos. Que? Como assim, cara? O Ferdinand Sul do brabo monstro. Do nada. Que aí? Mas é 20 elencos, hein? 20 não. 17. Eita! Meu Deus! 3,90. Caramba, rapaziada. Nossa! Meu Deus! Eu acho que eu vou ficar com o meu arcante de bastone mesmo, viu? Na moral... Caramba, Ferdinand! Que que é isso? Ah, Vitão, mas ele é 10 bilhões no mercado? É claro que ele ia vir caro. Caramba! Será que ele é 10 bilhões mesmo, rapaziada? Caraca, bichão! Ferdinand Sul da Iezinha botou pra quebrar, hein? Olha lá, ó. Difícil, hein? Será que a gente vai conseguir concluir o hype hoje aí? Meu amigo Ferdinand! Nossa! Vamos dar uma olhada aqui no clube e as evoluções novas. Eu vi em algum lugar que ia ter evolução todo dia. Máquinas de gol atômica já tava aí, clube dos 99 também. Laterais sob controle eu acredito que tava aí também. Ótima fase, conexão meia atacante. Conexão de meio e defesa. Caramba! O Rubem Neves ficou insano. Eu tinha feito essa carta aqui. Mandei em DME. Nossa! Vai pra 95 de passe. Fica... Caraca, bichão! Geral 87, condução 91, estilo de jogo 8, número de Playstyle Plus 1, posição MEI. Temos o Matheus Cunha disponível. Bull. Vamos ver como é que o Cunha fica? Ih! Ganha tic-tac, ganha fintas. Meu Deus! Que é isso de graça? Nossa, rapaz! Que lindo! Ai, pai, para! Que gostosinho! Vou fazer de grátis isso aqui. Não é possível. Jogue duas de squad, vença uma. Vença três de squad, quatro assistências. Jogue três de Rivals ou Champs, vença três de squad. Que legal, hein? Ai, vou fazer demais. Esse Matheus Cunha vai ficar como? O problema é que a gente tem a Bull aqui, que é ídola. Seria legal colocar ela também, hein? Ó! Meu Deus! Que evolução top, rapaziada! Aí sim, eizinha! Ai, eu gostei demais! Ai, eu gostei! E o Conexão Meia e Defesa? Vamos ver quem que a gente tem disponível aqui. Geral 87, ritmo 88, condução 88, Playstyle Plus 7, estilo de jogo máximo 1, posição volante. Temos aqui o Bruno Guima, horroroso, muito ruim. Tchomini, piorou. Prozovic, nem vou ver. É, a gente não tem muitas opções legais aqui não. Depois a gente olha no Futibim, sei lá, no Rumagora, a gente dá uma olhada nisso daí. A gente tá com poucas opções ali. NT, hein? Evolução muito brava. O Matheus Cunha fica melhor que muitos jogadores que a gente tem no nosso time, hein? Caramba, que loucura. Ah, e ganha perna ruim, peraí. Acho que outro deve ganhar perna ruim, eu não vi. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que dá perna ruim. Pé de vento, passe guiado, passe direto. Mais um de perna ruim, hein? Dois de finalização, dois de defesa. Ganha, ganha mais perna ruim sim. Maravilha, hein, rapaziada? Depois a gente tem que dar uma olhada nisso daí. Nossa, esse Fekir fica monstro, hein? Caraca, bicho. Imagina eles cinco defintas. Eu tinha esse Fekir aí, eu mandei em DM, eu vacilei. Eu poderia ter guardado minhas paradinhas que eu acreditava que ia dar coisa boa. Vamos lá, vamos abrir uns packzinhos aqui. Eu vou abrir com vocês a maioria no rumo agora. Mas eu vou abrir aqui com vocês o nosso TOTS. Será que vai dar pra gente ver aqui? Aqui, ó. Garantia de TOTS ao vivo. Meu Deus, tiramos o nosso primeiro TOTS. Vem, vem andando. É ele, é português. É do Manchester United. Nossa, forragem braba isso aí, hein? Davi Costa com todo respeito, viu, meu campeão? Forragem, nossa. Horroroso. F, não vou nem ver a carta dele, não. Desculpa aí, viu, meu querido? Foi mal, mas infelizmente... Vamos abrir esse 281 aqui do login diário. Será que os packzinhos estão bufados agora? Se vier esses brabo lentos aí, dá até pra gente... Cojetar em fazer o Ferd, não, viu? Ó, o Navas aí. Esse Navas tá sumido, ele voltou a ser titular no... Paris? Acho que não. O Donnarumma tá ganhando vários informes ultimamente. Já que renovou o 10-8-3... Vamos abrir aqui. Uns dois, três. A gente vai fazer mais e eu reponho por uma glória. Vamos lá, vamos ver se vem pica atrás. Rapaz, bora. Ô, ô, tá vindo na frente, os totes. Toma seu totes aí, toma. Zagueiro inglês? Vem nem o out-out, rapaz. Nem o out-out. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem ver se tem negociável. Nada, eu só vou mandar oferenda pra EA. Se não vier pelo menos o out-out, eu não vou abrir mais aqui e partir ver as cartas novas do evento. Porque o pau tá quebrando aqui, a gente tem que caminhar pra frente. Bora lá. 10-3, mais um. Pelo menos o out-out, pra gente abrir o terceiro. E meter dança aqui no conteúdo. 8-7. Não vem pica atrás, é só bronze. F. Aqui, GG. Não adiantou nem a gente mandar oferenda pra EA. Aqui parei, viu? Aqui parei, não vou abrir mais não. Aí depois a gente administra isso daí. A gente vê o que que faz com esses jogadores lá no Rumo à Glória. Vamos dar uma olhada aqui agora no clube. Vamos ver o que que veio aqui nos totes, as cartas mais brabolentas do evento. Começando pelo Modriquinha. Hum. Uh. 5-5, ok? Alta, alta. Um dos melhores segundo volantes do jogo. E ele pode evoluir ainda, belezinha? Tem playstyle de defesa, playstyle de passe, buga tudo no R1. Ai, que delícia. Modriquinha. Venha. Venha pra mim. Venha. Pode vir. Vem, que eu tô te esperando. Bruno Fernandes. 5 defintas, 4 de pé na ruim, corrida explosiva controlada, finalização braba, passe impecável. Nossa. Uh. Chute colocado, passe direto e técnica. Meu amigo, todo mundo tem técnica agora? Loftus Tic. Pique lá em cima. É horroroso. Horroroso. Nem na nossa alta conta lá dá pra jogar. Romero. Legal. Cartinha monstra do Romero, hein? Apenas quase todas playstyle de defesa, antecipação, carrinho limpo. Legal. Dá pra brincar demais esse Romero aí, hein? Doco. 5 defintas, brabo lento, bugado, 99 de pace. Olha a agilidade do homem. Tem pouca agilidade, ok? 99 apenas. Equilíbrio, 98. Condução 96, que é isso. Pombos sem asas, passe de GPS e veloz. Apenas pra correr na ponta e dar a canseira no Cafu. Santos. 5 barra 5. Alta média. Boa cartinha até, viu? Na nossa alta conta lá, ela mete dança. Tic-tac, chute colocado. Ravertão que a gente já viu. Kudos. 4-4. Também joga lá na outra conta. Maravilha. Maximã. 5 barra 5. 9-8. 9-8. 9-8 de pace. Força de chute 9-8 também. Não é lá essas coisas não, viu? Mas dá pra jogar. Na outra conta lá é titular. Bissec. 3-3. Biche altão, hein? Esse Bissec aqui em game, rapazada, ele parece o Thanos. Biche gigantesco, cabuloso. 99 de força. Dá pra brincar também. Vamos ver o que mais aqui. Klaus. 4 barra 4. Corre que é uma beleza. Barreira, interceptação, incansável. Bom lateral, Klaus, viu família? Lateral ofensivo aí. Laia Alexandre. 9-1 de pique. Que isso, rapaz? 1-7. Dá pra brincar, rapaziada. Bota um zagueiro mais alto do lado dela aí. Caramba, tem agilidade. Playstyle brabo aqui de defesa. Maravilha, hein? Zaha. Bugadão. 5 defintas. Dá pra brincar também o Zaha, hein? Ponta aí, brabo lento, rápido. Rafinha. 5 defintas também. Rafinha tá abaixo do... Caramba. Eu prefiro o Zaha, hein? Do que o Rafinha. Mas Rafinha dá pra brincar também. Tem cavadinha, técnica, foguetão. Robinsham. Link é com a Han. Link é com a Morgan também. Dá pra testar. Rinkapie. Defensor brabo do Bayern Leverkusen. Campeão inquestionável. Top, hein? Dá pra brincar também. Merino. Lido. Quem lembra aí? Quem tava no FIFA passado? Peguei rank 1 com o Merino. Ok. Merino chegou durante o totes da La Liga. Botamos ele pra jogar de primeiro volante. Se ele vier aqui pra gente, eu vou jogar com ele, ok? Chute colocado. Passe direto. Tem aqui antecipação. O ruim é isso. Primeiro volante com uma playstyle só de defesa é meio duro. Mas dá pra gente colocar ele de segundo volante ali e fazer o gulet espanhol. Terlan. Cartinha legal, hein? 5 de pé na ruim. Cartinha top dela, hein? Pombo sem asa. Chute colocado. Tiraram a nossa outra conta lá. Titular. McD a gente já viu. Zoboslay. Deu 5 de pé na ruim. 5 de fitas pra um monte de gente. O Zoboslay fica pra trás aí, o coitado. Ele tem uma força de chute absurda, hein? 9 e 8. Chute de longe, 9 e 7. Cartinha top, hein? É importante ter jogadores com bola parada hoje em dia, viu, família? Tanto pra bater o escanteio, quanto pra falta. É uma arma importante. Passa de GPS pra jogar de lado de campo ali. Cartinha legal dele até. O ruim é só ser 4 e 4. Vamos lá. Vamos ver se tem mais aqui. Weaver. Weaver. 5 de fintas. P.E. M.E. Finalização top. Força de chute também. Chute de longe baixo. Cruzamento 9 e 3. Agilidade 9 e 1. Tem pombos sem asas. Tem o veloz também. Cartinha maneira. Beyer. Atacante. 83 de frieza F. Otamendi. Otamendi tem uma cartinha legal, viu, família? Ele é baixo e tal, mas eu tava jogando na outra conta lá com a carta dele ouro. Ele tem uma IA defensiva muito boa. O problema dele é o pace, né? Essa aqui ele tem, ó. O ruim é linkar também. Linkar é difícil. Shift. Volante. Boa noção defensiva. 1,85 de altura. Média alta. Pique dele de 86. Agilidade 84. Interceptação 94. Pra time iniciante aí também. Boa. Albert. Tem o passo por cima ali. Bugado. 5 defintas. 90 de finalização. Chute colocado. Passo direto. Davi Costa que a gente tirou. Horroroso. 5 defintas. Forrage. Mas na outra conta ela joga. Rafa Mujica. Pombos sem asas. Esse Rafa Mujica aqui. O Davi Costa. Acho que vão ser os caras que vão mais vir nesse pack de garantia aí. Vocês querem apostar a conta comigo? É isso aí então hein família. Chegou o Tots Live na parada. O pau quebrou. Já abrimos alguns packs aqui. E só veio o crack. Só veio o carta top. Melhor que isso aqui? Não tem não. Ravertão de DME. Perna DME. Alguns objetivos novos. Bruno Fernandes. Mudrica. Doku. É os melhores aqui que eu julgo. Tem alguns outros ali que tem um destaque legal. Nova evolução. Absurda. Obviamente que não podia ser diferente. Porque o evento Tots já tá ali num momento bem avançado do game. Não podia ser diferente. A Yeezinha tinha que mandar pra gente uma evolução condizente com o evento. E a evolução é muito legal. Vamos depois avaliar aí quem que a gente vai colocar na evolução. Vamos ver depois aí no Rumaglora. A gente pode conversar. Ver as melhores opções lá no Futebeam. Aqui GG hein. E a gente vai indo no Rumaglora mais tarde. A gente se encontra. O que é que tu achou da seleção do Tots Live? Vai abrir todos os teus packs agora no evento? Deixa aqui nos comentários. Eu tô achando que eu vou abrir tudo. Porque eu me animei com esse Ferdinck e o Havits também. Eu acho que eu vou abrir pra poder fazer esses jogadores aí. Trazer review pra vocês. Criar conteúdo pro canal. E no futuro a gente se vira aí. Faz play pick. Próxima semana vai ter WL. Vai ter muita coisa. Divisão Elite. Tem muita coisa pra gente pegar de pack. Então não tem problema a gente abrir agora. No futuro a gente vai conseguir abrir aí. Ainda mais que a gente é criador. Então a gente joga todos os dias. E é bem provável que a gente consiga juntar bastante coisa. E abrir pack em cada seleção. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se curtiu. Clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão. Que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like. O YouTube divulgou o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. Essa é a gente crescer. Se inscreve no canal se tu é novo. Pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Pra você curtir. Tática personalizada. A pack up no Play Review. Dentre muitos os conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho